Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma rotina pós gravação com vocês, ou seja, como que é a minha rotina depois que eu gravo. Acho que vocês sabem o que significa, né? Mas enfim, eu acabei de gravar um vídeo, já tirei algumas fotos e agora eu vou me destransformar isso daqui e vou pôr meu pijama de novo, vou tirar a maquiagem, enfim, vou fazer toda uma rotina depois que eu gravo, tá? Então eu vou começar tirando a minha maquiagem, depois eu tiro a roupa, enfim, vocês vão acompanhar isso junto comigo, tá? Mas antes, já vão deixando o like de vocês aqui no canal, se inscrevendo aqui pra gente crescer e me ajudar no meu sonho. Também pro YouTube ver que vocês gostam desse canal aqui que vocês acompanham também. E comente aqui embaixo os vídeos que vocês querem que eu traga pra cá e o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Então vamos logo, sem mais enrolação. Agora que eu já tirei a minha maquiagem, eu vou trocar de roupa e depois hidratar o meu rosto, que eu sempre faço depois que eu tiro a maquiagem, eu tô sempre hidratando o meu rosto, principalmente no inverno que a pele fica bem mais ressecada. Troquei de roupa, tô mais confortável, pus o meu comportamento, pus o meu pijama. E agora eu vou guardar a iluminação, já guardei as minhas roupas também, que é assim, eu gravo com uma roupa, com um look, aí eu tiro e já guardo, não deixo espalhado, porque senão fica uma bagunça o meu quarto, eu não gosto de quarto bagunçado. Então agora eu vou guardar a iluminação e vou logo hidratar o meu rosto. Sempre depois que eu gravo, eu sento aqui e anoto os vídeos que eu gravei, tá? Então aqui ó, eu vou marcar aqui o Vzinho no vídeo que eu já gravei, tá? No vídeo que eu acabei de gravar, eu gravei dois com este que eu estou gravando, então eu já vou marcar logo os dois, tá? E daí agora eu vejo as ideias de vídeos que eu já tenho, que são muitas, e aí eu vejo qual o próximo vídeo pra mim gravar, tá? E aí eu já vou separando, ah, eu tenho que gravar tal vídeo pra tal dia. Ah, e por exemplo, na outra terça eu tenho que gravar qual? Daí eu venho aqui e já deixo uma setinha pequenininha do lado pra marcar, é esse vídeo aqui que eu tenho que gravar. Então eu sempre faço isso depois que eu gravo, tá? Aqui já tá pronto, eu só marquei os Vzinho. Aqui já tá as setinhas dos produtos, dos vídeos que eu tenho que gravar. Até tenho que tirar uma setinha aqui, que já é um vídeo que eu já gravei, eu já postei pra vocês. Então, de resto é isso. Agora eu vou editar o meu, vou hidratar o meu rosto e depois ir de editar o primeiro vídeo antes desse, tá? Que provavelmente vai sair depois desse daqui que eu postar. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Então agora eu vou hidratar o meu rosto e vou depois só editar o vídeo. E essa é a minha rotina, é uma rotina bem simples, bem rápida, não tem muita coisa porque eu tô recém começando com o canal, então não é aquela produção, aquela preparação disso e daquilo. Mas eu acho que vocês gostaram, né? De saber um pouquinho como é que é a minha rotina depois que eu gravo os vídeos pra vocês. Vou hidratar o meu rosto com esse produtinho aqui, que eu já falei desse produto lá no vídeo dos produtos que eu uso. Então eu vou hidratar o meu rosto com ele. E acabou a minha rotina, daí eu vou deitar pra editar meu vídeo. E essa é a rotina que eu faço. É bem rápida, bem prática. Já comi uma fruta, acabei de comer uma banana. É bom. Então, essa é a minha rotina. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva aqui no canal. E comente aqui embaixo os vídeos que vocês querem que eu faça. Me dêem ideias de vídeos, gente. Eu gosto disso. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Eu vou começar a postar umas fotos por lá. E eu posto challenge também. Beijo.